Bom dia pessoal do canal Mearinha Agrícola, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estou aqui na chácara da Mearinha Agrícola, na fileira de pitaia. Quem acompanha o canal sabe que a gente tem essa fileira de pitaia. É a roxa do Pará, uma pitaia muito gostosa. E hoje eu quero mostrar uma super florada para vocês que nós tivemos aqui nesses últimos 10 dias. A gente teve uma florada gigantesca, as flores parecem que vão abrir hoje. Eu quero mostrar como é que está a florada para vocês. Quero dar um passeio aqui pela nossa roça de pitaia, para mostrar para vocês todas as flores. Todas as flores daqui da primeira pitaeira até a última lá, para vocês verem o super carrego de flor que nós temos aí. Olha aí pessoal que acompanha a gente aqui no canal Mearinha Agrícola. Vejam só que pitaeira linda. Estou muito feliz com a qualidade, com a sanidade, a saúde das nossas pitaeiras. E agora a produtividade. Eu estou irrigando, não está irrigando com a pressão muito grande, então não vai ser suficiente para molhar a gente. Mas vejam só, primeiramente aqui pessoal, a coloração. Para vocês terem uma ideia, aqui nós temos 35 palanques de madeira, de estacas. Eu não recomendo colocar a estaca de madeira pessoal, a gente fez essa fileira como uma fileira experimental, para iniciar os estudos com a pitaia. Eu queria experimentar pelo menos a produtividade, acabei vendo que também tinha que ver a questão da resistência da madeira. Isso aqui não é estaca tratada, é estaca rachada mesmo, sem ser tratada, não é estaca de eucalipto, é estaca rachada. Mas também não recomendo a estaca de eucalipto para plantar a pitaia. Eu recomendo agora estaca de concreto, tá bom pessoal? Porque o adubo que a gente coloca aqui, o adubo ele vai salinizar o solo e vai fazer com que a madeira, tanto essa madeira quanto a tratada, apodreça mais rápido. Isso aqui é coisa que tem que durar no mínimo 20 anos, então estaca de concreto aí é a melhor opção, beleza? Pessoal, a irrigação que a gente usa aqui para nossas pitaieiras é a irrigação por microaspessão. Olha só, está aí o microaspessor, girando e molhando, nós temos uma fileira completinha de microaspessor. Nós usamos também pessoal, a cobertura morta. Essa pitaieira aqui, ela já está quase fechando o terceiro ano, em março de 2024, ela faz 3 anos que a gente plantou aqui. O primeiro ano eu cometi erros de não ter feito essa cobertura morta, eu botei foi uma fita cortejadora aqui na linha, não era microaspessão, era só uma fita cortejadora, sem essa cobertura morta, então desenvolveu muito pouco durante um ano. Só que mesmo assim, no oitavo mês, já teve fruta já, que a gente plantou, né? E agora estamos chegando aqui perto do terceiro ano, estamos em fase de aprendizado ainda para trabalhar com pitaia, mas os aprendizados já vieram, né? Principalmente em relação à estaca de cimento, de concreto, que a gente vai usar para fazer aqui possivelmente as próximas fileiras. Essa aqui é uma fileira, a gente quer fazer mais aqui, mais fileiras descendo, nessa área a gente quer expandir. E com essa florada linda que está, a gente está pensando em expandir mais ainda. Não sei se vai ser agora no começo do ano. Então, aqui pela florada, vocês percebem que a gente tem frutas, olha aqui pessoal, esse carrego aqui, esse carrego aqui está com, está faltando pouco tempo para amadurecer. Então nós temos flores de pitaia que vai abrir hoje, essas flores vão abrir hoje, e eu vou filmar ela para vocês aí, fazer o time lapse dela abrindo. A gente tem frutos, tem flores, tem frutos maduros também aqui já, tem frutos maduros, esse está pequenininho, foi antes de a gente entrar com irrigação, e agora a gente já está com, olha só a quantidade de flores que tem nessa planta aqui pessoal. Vamos fazer aqui uma montagem aqui, eu vou começar por essa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Vinte e seis flores pessoal, essa aqui foi a primeira que eu contei, vinte e seis flores, só nessa planta aí tem vinte e seis flores. Tem, tinha uma que tinha trinta, mas já deu uma, deu uma abortada ali na frente também. E é isso aí, eu estou trazendo esse vídeo para vocês para mostrar a qualidade das nossas pitagheiras, a forma como a gente conduz, a cobertura morta aqui com folhas de capiaçu, a gente pegou folhagem de capiaçu, são restos de capiaçu, a irrigação por micro-aspeção, e aqui a gente consegue ver que as pitagheiras, elas conseguem ter um tamanhozinho considerável. Certo? Aqui três, passa de um quilo tranquilamente. A gente está querendo aí que elas atinjam pelo menos meio quilo. Então a gente já entrou aí com o trabalho de adubação, fósforo, introgênio, potássio, micronutrientes. Fizemos agora essa cobertura morta. E temos aí a micro-aspeção agora. Essa estaca aqui pessoal, foi a que já quebrou, ela não virou. Eu estava podando e eu localizei ela, estava balançando demais e eu vi que o tronco lá embaixo estava pubando. É só da salinização pessoal. Aí a gente fez aqui um, fez uma trave para travar e essas duas estacas estão segurando agora esse palanque aqui. Mas esse não pubou 100% ainda, mas ele vai pubar 100%. E aí as nossas flores de pitaia. Deixa eu pegar essa maravilha aqui para vocês. Olha só isso aqui pessoal. Coisa linda aí. Quatro flores só em cladódio. Muito bonito. Está bem distribuído, né? Está bem distribuído. Olha só aí. Uma, duas, três, quatro, cinco. Está naquela outra lá. Flores. Tem fruta madura. Tem fruta verde chegando aqui. Só no cladódio tem quatro frutas. Uma, duas, três, quatro. Pitaia é muito bonita. Pitaia é muito saudável. Exige uma mão de obra intensa, principalmente em relação à poda. Mas é uma coisa muito prazerosa de se trabalhar. Trabalhar com pitaia, principalmente na fase produtiva. Você vai ter que ir tirando sempre esses brotos aqui. E esse aqui é o principal pé que eu queria mostrar para vocês. São esses dois. Onde se concentra bastante aqui as flores, bem pertinho da outra. Eu acredito que eu vou colocar a câmera aqui. Pra poder filmar para vocês as flores abrindo. À noite, né? À noite eu vou fazer aqui um time lapse. Vou colocar a luz aqui. E vou filmar para fazer o time lapse dessas flores abrindo. Então, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa seu like para você ver aí todos os detalhes. Essas pitaieiras aqui. Pensa, ó. Aqui, ó. Uma, duas, três. Quatro. Cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Onze, doze, treze. Só desse lado aqui tem treze flores. Certo? Então, estamos muito otimistas aqui com essa nova florada. Com a produtividade. Vamos manter aqui o trato especial. Para vocês verem aí. Quanto que vai produzir aqui, né? Essa florada aqui a gente vai pesar ela. Para ver quanto que a gente consegue. Nessa florada. Tá certo? A pitaia aqui está começando. Acredito que vai até fevereiro, março. A safra. Essa aqui é a primeira florada grande que a gente tem. A florada da pitaia é assim, pessoal. Enquanto já tem uma já quase abrindo a flor. Já tem novos botões aqui já apontando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco botõezinhos aqui. Muito bacana. Muito legal. Fazendo aqui só mais uma contagem da planta. De outra planta, na verdade, ó. Vamos começar por essa aqui, ó. Tem essas duas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Vinte e três, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro flores. As próximas já são aqui. Aqui nós começamos a contar. São essas duas. Então, nessa planta aqui nós temos trinta e quatro flores abertas, né. Aqui teve um abortamentozinho. Provavelmente por percevejo. Mas tivemos aí trinta e quatro flores já abrindo de hoje, de hoje para amanhã e de amanhã para depois. Aí nos próximos dois dias aí teremos trinta e quatro flores abertas nessa planta aqui. Quando a pitaia ficar madura, vai ficar um espetáculo aqui essa planta verdinha, toda colorida de vermelho. Então vai ser muito lindo aí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto